E o trabalho do prefeito Sobrinho em Alagoa Grande não para. Nós estamos chegando, gente, voltando aqui à escola José Ferreira de Paiva, em Canafistro, onde o prefeito Sobrinho está realizando não só uma reforma e ampliação, mas é quase uma reconstrução aqui nessa... Olha que beleza, gente. O muro já está todo pintado. Olha para cá. Eita! Vamos entrar aqui, olha como está. Olha o telhado já. Olha a diferença. Olha o telhado já, todo coberto aqui. Olha a estrutura ali. Olha o telhado aqui. Eita, rapaz. O prefeito Sobrinho trabalha, viu? O homem é trabalhador, viu? Olha que estrutura aqui tem essa escola. Bom dia, nosso amigo Ribeiro. Bom dia. Olha o pessoal aqui na luta aqui já. Olha aí, olha a ampliação aí da sala de aula. Está vendo? Olha para cá. Vamos apastar aqui, olha a sala nova aqui. Olha que beleza. Já está na fase da pintura aí. Olha o nosso amigo Adriano ali. Valeu, Adriano. Olha que beleza, gente. Está ficando essa escola. E olha que tem outra área ali, olha. O prefeito Sobrinho está entrando realmente para a história como um do maior benfeitor que a Lagoa Grande já viu, viu? Olha para cá. Isso, gente. Na escola José Ferreira de Paiva, em Cana Fística, viu? Aqui no distinto em Cana Fística. Olha aí, olha. O pessoal trabalhando, comemorando a vitória do Flamengo. Foi campeão carioca. Todo mundo alegre. Bom dia. Bom dia, bom dia. Olha aí, olha. Eita, rapaz. É serviço. Estamos aqui na lama, viu? Mas a gente está aqui, olha. Olha, olha, olha. Sala de aula. Olha que coisa grande. Vamos mais para cá. Mostrar. Serviço. Isso aqui é serviço, viu? O prefeito Sobrinho é trabalhador, viu? Olha lá a estrutura já, o pessoal. Está botando a madeira. Bom dia, pessoal. Olha aqui, olha. A prova do trabalho. Prefeito Sobrinho, a Lagoa Grande. Quem ama a sua cidade, valoriza o trabalho.